Oi Moris! Gente, o nosso terceiro dia de hidratação da nossa semana de hidratação Estou muito empolgada, muito feliz E eu espero que vocês também estejam gostando da nossa semana E como vocês viram aí pelo título do vídeo, gente Hoje eu testei uma receitinha caseira com morango Sim, gente, com morango Eu nunca tinha visto hidratação de morango Ou algum creme, algum produto que já tem aí no mercado de morango Se você já viu, comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber, tá? Hidratação de morango, assim, gente Eu fiquei, será que dá pra usar morango no cabelo? Fui eu pesquisar e vi algumas receitinhas Tem poucas ainda no YouTube Mas sim, gente, já existe receitinha de morango no cabelo E se você não sabe, o morango é rico em nutrientes E outra coisa que eu achei muito legal no morango, gente É porque ele tem aquela sementinha, sabe? E dá pra gente fazer esfoliação no nosso couro cabeludo Babado, né? Então, gente, se você ficou curiosa Pra saber como que se prepara essa hidratação de morango É muito fácil É só continuar assistindo E bora lá hidratar esse cabelo Bom, gente Pra começar a nossa hidratação Nós vamos precisar de mais ou menos aí Uns 5, 4, 6 morangos Depende do tamanho do morango E também depende do tamanho do seu cabelo Pro meu cabelo, eu usei 6 morangos médios aí Uma dica, gente O morango tem que estar bem maduro, tá? Não precisa estar podre, tá? Tipo, maduro demais Tem que estar bem maduro Porque na hora que a gente for passar ele pela... Na verdade, não passar, né? Primeiro a gente vai amassar ele Então vai facilitar ainda mais nesse processo, tá bom? Depois que a gente amassou o morango Gente, demora um pouquinho Mas vale muito a pena Ele vai virar essa papinha aí que vocês estão vendo, tá? Parece uma geleia de morango Depois que a gente amassou o morango por completo A gente vai pegar uma peneira, tá? Eu peguei uma peneira Se você tiver um mixer Ou se você tiver um liquidificador Pode ficar à vontade também Mas eu preferi fazer assim na peneira, tá? Aí eu vou passando a colher em cima dessa papa de morango E peneirando aos poucos E você vai perceber que vai sair somente o sumo do morango Que é isso que a gente vai precisar Pra fazer a nossa hidratação Vai ficar mais ou menos assim Como vocês estão vendo Esse sumo do morango E agora não tem, né gente? Segredo Você vai escolher aí uma máscara de hidratação Que você mais gosta de usar no seu cabelo E vai colocar aí o tanto que você normalmente usa, tá? Eu coloquei em média umas três colheres Eu não acrescentei nenhum óleo Ou nenhum tipo de ampola Alguma coisa assim pra potencializar a máscara Porque eu queria ver realmente o efeito do morango no meu cabelo, tá? Se eu colocasse muitas coisas na misturinha Eu não ia ver o real efeito do morango, tá? Então é isso, gente Depois que a gente coloca a máscara A gente vai misturar assim como vocês estão vendo Até formar essa misturinha bem homogênea Bem moranguda Gente, eu achei muito linda a cor que ficou Ficou um vermelho assim, um rosa meio forte, sabe? Nossa, ficou muito bonito Eu amei Eu amo rosa, vocês sabem, né? Agora na hora da aplicação é muito fácil Nós vamos lavar os nossos cabelos com shampoo, tá? Tem que lavar o cabelo Eu lavei o meu duas vezes pra ficar bem limpinho E vim aplicando mecha por mecha, tá? Eu separei o meu cabelo pra ficar mais fácil E, gente, não tem segredo É só você ir enluvando cada mecha do seu cabelo E, gente, eu preciso falar pra vocês Que eu senti o meu cabelo desmaiar Não sei se foi a máscara que ajudou Mas eu senti que o morango Deu uma encorpada na máscara, sabe? Ainda mais E ela ficou muito gostosa Ficou parecendo um mousse de morango E o meu cabelo foi derretendo Derretendo mesmo Fica um cheirinho de morango bem gostoso no cabelo Mas não se preocupe Porque depois que você enxágua A hidratação não fica cheiro de morango nenhum no cabelo, tá? E nem os pedacinhos de morango Porque a gente, afinal, amassou E depois passou pela peneira, tá? Depois que eu apliquei todo o creme no meu cabelo A nossa hidratação bem moranguete No cabelo Eu vou colocar a minha toca térmica Com uma sacolinha Pra potencializar ainda mais E vou deixar agir no meu cabelo Por uma hora, gente Eu deixei essa hidratação agir no meu cabelo Uma hora, tá? O meu cabelo estava bem seco Então eu deixei por todo esse tempo Mas se você quiser deixar menos Pode também É isso, gente Vou deixar agindo aqui E já já eu volto pra mostrar O resultado que deu no meu cabelo Bom, gente E esse é o resultado Que deu no meu cabelo Meu cabelo tá muito macio Muito macio, gente Sério, eu amei E ele tá bem definido também, ó Tá muito definido Tá muito soltinho Não fica cheiro de morango É uma pena, né? Como eu disse pra vocês Não fica cheiro de morango Eu gosto de cheiro de morango Se ficasse, eu não ia reclamar Mas sério, gente Eu amei essa hidratação Nunca imaginaria Que o morango Desse esse efeito de desmaia cabelo Pelo menos no meu cabelo foi assim Então eu amei É a primeira vez que eu testo Essa hidratação com vocês E tá mais do que aprovada Depois eu quero fazer Outra hidratação usando morango Só que batizando Com mais ingredientes Hoje eu experimentei Somente o morango Mas logo, logo Se vocês quiserem Eu posso fazer uma receita Tipo Power com morango Gente, sério Muito maravilhosa Muito maravilhosa Top essa receita Eu amei Então fica a dica aí pra você Se você gosta de morango Vamos usar ele no cabelo O morango tem vários nutrientes Poderosos pro nosso cabelo Como eu disse pra vocês Nessa época do ano Tá muito fácil de achar morango Qualquer lugar que você anda Você encontra morango E é isso gente Quem pensou que morango Era só pra comer com leite condensado Tava muito enganada Pode usar no cabelo também Amiga Porque vale muito a pena E se você gostou dessa receita Não se esqueça de compartilhar Com a sua amiga Que adora uma hidratação caseira Assim como a gente E se você fizer na sua casa Por favor volta aqui depois E me conta se essa receita moranguda Deu certo no seu cabelo Tá bom? E lógico né Não se esqueça de deixar o meu like Tá bom? Aqui embaixo E de se inscrever no canal Para não perder os próximos vídeos Essa semana tá rolando A semana da hidratação Hoje é a hidratação 3 Ontem teve a hidratação de tomate E no primeiro dia Foi a hidratação de quiabo Vou deixar elas todas aqui no card Se você não viu as outras receitinhas Tá bom? E a gente tem um encontro Marcado amanhã Porque afinal Que está rolando a semana da hidratação E você não vai querer perder Não perca a receitinha de amanhã Gente Porque também tá bafônica Me segue nas redes sociais Pra gente ficar mais pertinho E é isso gente Eu fico por aqui hoje Mas a gente se vê amanhã No próximo vídeo Um beijo e tchau